Não poderia deixar de estar presente aqui, prestigiando o colega Claudinei, né? Quero aqui parabenizar ele e toda a sua equipe por essa grande festa, nessa época onde todos os municípios estão passando por muita dificuldade e a gente vê aí uma festa tão grandiosa como essa que o Claudinei está proporcionando para a população de alto gasto. Quero dar os parabéns ao Claudinei, os parabéns a toda a sua equipe, a toda a sua secretária, a comissão organizadora, a Câmara de Vereadores. Porque eu que estou ali à frente do município, sei que não é fácil. Esse ano optei por não realizar a nossa festa do peão lá em Torichorel para me pegar o recurso e aplicar nas contrapartidas de grandes obras que a gente está lá realizando. Hoje Torichorel tem uma parceria grande com a Alto Garças, onde a Secretaria de Saúde de Alto Garças está levando pacientes para fazer cirurgia lá na nossa cidade. Então, isso é que mostra a união dos prefeitos aqui da região, não só com o prefeito Claudinei, mas temos grandes outras parcerias também com o grande prefeito da cidade de Alto Araguaia, nosso amigo Gustavo Sérgio. Então, hoje não poderia deixar de estar presente, prestigiando toda a população de Alto Garças e também esse grande amigo que a política me deu, que é o prefeito Claudinei. Então, hoje temos Prepare,